Música Muita diversão e claro, comidas típicas. O cardápio deve seguir à risca todos os detalhes dos pratos originais que eram feitos nas antigas comitivas e os apetrechos de cozinha como eram no passado. Todos esses utensílios estão na família do Ayrton há mais de 80 anos e são eles que trazem esse sabor de comida caipira. A história disso aí é lembrar da fazenda, lembrar da minha avó na fazenda, lembrar de todo mundo. Todo mundo me pergunta, você é um rapaz novo, por que você gosta disso? Nem eu não sei, mas nasci mexendo com isso e quero morrer mexendo com isso aqui, isso aqui é minha paixão. Todas essas delícias foram preparadas por comitivas de diferentes cidades da região na queima do alho que aconteceu em Jatai. O prato é composto de arroz carreteiro, feijão gordo, paçoca de carne seca e churrasco. A preparação é bem tradicional, tudo para manter o charme rústico e a tradição. Mas a festa vai muito além dos sabores. O verdadeiro prazer de quem prepara esse cardápio é continuar mantendo as tradições. Tanto é que teve a votação, tralha, panela de ferro, tudo é resgatando uma tradição dos tropeiros de antigamente. E para animar os visitantes, claro que teve muita moda de viola. Por muitos lugares passei, mas nunca visei em falso chão. As comitivas viajam quilômetros e começam a preparar o cardápio bem cedo, tudo para receber os apaixonados pela comida caipira. E essa é uma festa que tem um cunho social muito importante, pois toda a renda é destinada a pessoas que estão em tratamento contra o câncer. Nós temos hoje 450, 400 pacientes tratando em Barretos. E quando a pessoa que já está aí descobre que está com câncer, você sabe muito bem. Aquilo é um desespero para a família e para o paciente. Então, a gente encaminha para Barretos, dentro de poucos dias eles chamam, né? E a gente encaminha lá para Barretos. Nós damos todo o apoio de transporte, o apoio de estadia lá em Barretos e Jares. E graças a Deus, nunca faltou o apoio do povo de Jatair. Mais uma vez, o evento foi um sucesso. E quem participou, pôde ajudar pacientes que passam por momentos difíceis. E claro, se divertir muito. Primeira vez que eu estou participando, está muito bom. É a melhor do Brasil. Maravilhoso, maravilhoso.